A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo e meditando nesses dias, nas primeiras páginas das Sagradas Escrituras, o início do livro do Gênesis, que é o livro da origem da humanidade, da criação, e que não faz uma apresentação nem histórica nem científica de como a criação foi feita, mas nos apresenta a verdade da história, ou seja, o sentido da história. Estas primeiras páginas do Gênesis, elas vêm responder a perguntas existenciais que nós todos carregamos ao longo de nossa história, da nossa vida. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que o sofrimento? Por que a dor? Por que a morte? Então, essas perguntas são respondidas com estes relatos, que tem o seu gênero literário próprio, que querem nos comunicar com uma beleza poética e simbólica, a obra de Deus. Hoje, continuação da leitura do segundo relato da criação, o primeiro, que está no capítulo primeiro, é aquele relato tão bonito da criação em seis dias e Deus que descansa no sétimo. É um verdadeiro poema, com um refrão. No segundo capítulo, nós temos o relato da criação do homem e da mulher, que está no segundo capítulo, mas na verdade o texto é mais antigo do que o texto do primeiro capítulo. E ali, Adão, como nós ouvimos ontem, é formado da Adama, que é a terra, é modelado por Deus. É como um oleiro que trabalha no barro. Então, Adão tem, digamos assim, uma dimensão fundamental, material, é da Adama. Mas ele ainda não é ser vivente, Deus soprou sobre ele, lhe infundiu uma alma, lhe infundiu o seu espírito, ele se tornou ser vivente. Sem o sopro de Deus, nada somos. Então, nós somos da Adama, mas nós temos um olhar para o transcendente, para Deus. Nós não nos realizamos sem Deus. É como dizia o grande Santo Agostinho, fizeste-nos para vós, Senhor. E o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa, não descansa em vós. Hoje, continuando esse relato, Deus percebe que não é bom, maneira de falar, é claro. Não é bom que o homem fique só. E Deus vai criando os animais e convida Adão a nomeá-los. Adão, na Bíblia, dar o nome, é uma forma de ter posse. Então, Adão vai nomeando vários animais, domésticos, selvagens. O que está querendo mostrar é o surgimento. Tudo vem de Deus. E também mostrar a diferença, embora nós sejamos da Adama, da Terra, portanto, temos uma dimensão animal. Nós temos algo que nos supere muito, o animal. Às vezes, tem gente que compara o comportamento humano com o comportamento animal. Tem gente até que, para justificar seus vícios e pecados e desvios, e até teorias fazem isso, comparam o ser humano com o animal, como se o comportamento do animal fosse normativo para o ser humano. É um grande equívoco. Já nesse relato, nós vemos que os animais, embora estejam povoando aqui a criação de Deus, e o ser humano tenha sobre eles, até uma certa ascendência e uma proximidade, nomeando-os. Porém, diz o texto, que Adão não encontrou ninguém que lhe fosse correspondente. Então, o texto de hoje quer falar especialmente de uma dimensão fundamental do ser humano, que é o relacionamento mulher e homem, homem e mulher. Nós somos sexuados. Hoje, se toca no tema da sexualidade humana. Mulher e homem nos criou. Há uma relação querida por Deus. O homem não é completo sem a mulher. O homem é carente. A mulher não é completa sem o homem. A mulher é carente. Mulher e homem se complementam. Deus fez uma criação que é povoada pela diversidade. E todos têm o seu papel, a sua riqueza, a sua missão, a sua contribuição. A criação de Deus seria mais reduzida, menos brilhante, mais pobre, se ela fosse apenas unidimensional. Ela tem várias dimensões. Então, nós vemos essa situação em que Adão não encontra ninguém que lhe correspondesse. Deus, então, envia sobre Adão um sono profundo. A obra de Deus. Esse sono profundo que significa que Deus vai fazer alguma coisa inesperada, misteriosa. E Deus, então, tira da costela de Adão, tira a mulher e faz a mulher. Mostrando com essa colocação a proximidade, a ligação, a relação entre mulher e homem. Aqui, nós vemos que, eu até gosto de falar isso quando celebro casamentos e cai, quando esse texto é escolhido. Na primeira leitura, muitas vezes eu já fiz essa colocação até brincando com os noivos, mas uma brincadeira séria. Eu digo assim, olha que não é um osso da cabeça, é para nunca a mulher mandar no homem. Também não é um osso do pé, é para o homem nunca pisar na mulher. É um osso da costela que fica perto do coração. Significa que devem caminhar lado a lado. Tem a mesma dignidade. Ambos são criados, como o relato que está no primeiro capítulo do livro do Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Mulher e homem são criados a imagem e semelhança de Deus. Nesse segundo relato, se narra primeiro a criação do homem e depois a da mulher. É uma maneira de apresentar, mas não significa que foi desta forma. Aqui está se falando da verdade da história. Então, é o sentido que é o principal aqui. E aí, quando Adão, então, acorda e vê a mulher, ele exclama cheio de alegria. Desta vez, sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Agora, sim, Adão encontrou alguém que lhe correspondesse. Então, nós vemos o projeto de Deus, de um relacionamento harmonioso entre mulher e homem. Inclusive, esse mês de fevereiro, a intenção do apostolado, da oração proposta pelo Papa Francisco, é justamente rezar para que as mulheres sejam respeitadas na sua dignidade. Elas que tantas vezes sofrem violência. É a intenção desse mês de fevereiro. Vários tipos de violência que a mulher sofre. Então, que ela seja respeitada na sua dignidade de filha de Deus. Não existe nenhuma superioridade do homem em relação à mulher, a partir do texto bíblico. Em muitas sociedades, havia característica patriarcal. Também, ali, entre os judeus, havia. Mas, para vocês terem uma ideia, um filósofo importante, e que é admirável, um genial, tem contribuições muito boas em relação ao pensamento, é uma das marcas da filosofia ocidental, está na gênese da filosofia ocidental, em relação a, por exemplo, a mulher, ele tem uma concepção empobrecida, reduzida. Por exemplo, ele acreditava, tem gente que acredita hoje ainda também, que o ser humano vem, a sua alma, o corpo é um pouco de prisão da alma, né? Então, o ser humano vem, nasce, né? Homem. E se, conforme for a conduta da pessoa, não sendo uma boa conduta, depois essa alma vai se encarnar numa mulher. Depois, se a conduta não for boa, vai se encarnar num animal, vai diminuindo, né? Essa é a concepção de Platão, grande filósofo, né? Isso não é aquela concepção do cristianismo, nem aqui no livro do Gênesis, e muito menos no Novo Testamento. Há um texto que nós, inclusive, estamos lendo esses dias na Liturgia das Horas, que é o livro oficial de oração da igreja, o texto da Carta aos Gálatas, onde São Paulo diz, que com a vinda de Jesus Cristo, e com a salvação pela fé, pela graça que ele nos alcançou, não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, mas todos são igualmente salvos em Jesus Cristo. Então, com o cristianismo é mais radical ainda a igualdade de mulher e homem, a igualdade entre todas as raças, a igualdade entre todas as condições sociais, a igualdade entre todas as culturas, nós somos todos irmãos e irmãs, como tem dito o Papa Francisco. Então, eu estou comentando essa página do livro do Gênesis, porque ela está nos tratando de um tema fundamental. Não é só em relação ao casamento, embora o texto termine dizendo que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. É claro que é uma referência direto ao matrimônio como projeto de Deus. Mas não só, não só na vida familiar e matrimonial, toda a vida comunitária, toda a vida da sociedade, é importante que haja essa complementariedade entre mulher e homem, homem e mulher. Cada um traz a sua contribuição, não são rivais, não são concorrentes, são complementares, são necessários para a beleza do projeto de Deus. No evangelho de hoje, nós vemos Jesus também ampliando o âmbito da sua própria missão e da missão da igreja. Eu vou comentar muito rapidamente esse evangelho de hoje, porque me detive mais na primeira leitura. Jesus se retirou para uma região pagã, parece que Jesus queria fazer um retiro, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, era só ele e os discípulos. Depois daquela, seu ensinamento no norte da Galileia, as dificuldades, parece que é um momento de retiro. Então ele queria ficar um pouco escondido, não queria que ninguém soubesse, começa o texto dizendo assim. No entanto, uma mulher pagã, que não é da religião de Israel, por causa da sua casa desarrumada, a sua filha numa situação de possessão, de doença, vai atrás de Jesus e insiste. Vai com confiança e vai com humildade. E Jesus responde para ela com uma palavra primeira vez muito dura. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A missão inicial de Jesus era para reunir as ovelhas dispersas de Israel, para que Israel fosse esse missionário no restante do mundo. E ela então responde, é verdade Senhor, ela reconhece que ela não tem direito àquele milagre, ela nem é do povo da aliança, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que as crianças deixam cair. E Jesus valoriza essa resposta, essa atitude dessa mulher e isso entra no evangelho. Por causa da tua palavra, pode ir, que o demônio já saiu da sua filha. E com isso registrado, mostra o âmbito de atuação da igreja. Hoje a igreja celebra essa memória facultativa de Nossa Senhora de Lourdes. A nossa paróquia é uma paróquia mariana, dedicada a Nossa Senhora de Fátima, é a mesma Maria. Essa aparição aconteceu no século XIX. Numa época difícil da história, nós estávamos numa das fases da chamada Revolução Industrial. E uma região de muita pobreza, aquela região sul da França dos Pirineus, e o Papa Pio IX havia tido uma reunião com os bispos e exortara muitos bispos a fazer missão. Vocês estão pensando que essa ideia das missões são só agora? Sempre esteve na igreja a preocupação missionária. Então, que houvesse missão nas diversas dioceses, todos estavam sendo incentivados. E na diocese ali da região de Lourdes, o bispo então decidiu também fazer uma grande missão. E havia então, tinha um combinado que os padres iam sair. Por exemplo, eu estou aqui nessa paróquia, eu saía, ia para outra cidade, outro da outra cidade vinha para cá, e assim por diante. Os padres, cada um ia fazer a missão num lugar, se dedicar para uma missão. Só que para isso dar certo, primeiro que o número tem que ser bem planejado, o número tem que corresponder, tem que ser um número par, um sai daqui, outro vai para lá, e a região de Lourdes ficou sem ninguém para trocar com o pároco. Dois motivos, porque não havia essa correspondência, e depois o lugar era muito pobre, muito pobre. E o pároco então comunicou ao bispo dessa situação, não encontrei ninguém para pregar aqui a missão. O bispo então se dispôs a pregar a missão. Mas qual foi a surpresa? Quem foi que apareceu e que se tornou a missionária ali? A própria Virgem Maria. E ela aparece justamente a pessoa que se fôssemos nós para escolher, nós não escolheríamos. Ela aparece alguém paupérrima, Bernadette. O pai de Bernadette tinha trabalhado no moinho, tinha se endividado, perdeu tudo, a ponto de ter que dormir até numa prisão abandonada. Era uma pessoa muito pobre. Teve até uma denúncia para ele, um padeiro lá que foi roubado, alguém roubou um pouco de farinha do padeiro, o padeiro acusou o pai da Bernadette. Está tudo registrado nos atos lá. Por quê? Porque ele era o homem mais pobre da região. Então achava que o suspeito era ele. Por ele ser o mais pobre, deve ser ele que foi lá para roubar. Depois foi provado que ele era inocente. Mas vejam como os pobres sofrem. Então a família de Bernadette era uma família que tinha até ficha policial. Era pobre e estava fichada. Então é uma família mal vista. E Bernadette sai com suas companheiras, meninas, e vai buscar catar lenha e restos de ossos para vender e conseguir algum dinheirinho, para ter alguma coisa para comer. Porque passavam fome mesmo. Passavam fome mesmo. E quando elas vão atravessar o Rio Gávea, as meninas atravessam. Bernadette, que tinha uma saúde também frágil. Bernadette era semi-analfabeta. Quis muito aprender no catecismo, para fazer a primeira comunhão. Teve uma catequese mais elementar possível e fez a primeira comunhão. Mas Bernadette até hesitou de atravessar o Rio Gávea, porque elas entraram em uma gruta. Bernadette tinha problemas também, de respiração. Pensou se entrava ou não entrava naquela gruta. A gruta era frequentada por porcos. Um lugar realmente miserável, mas ali iam catar alguma coisa. E nessa hora que Bernadette está hesitando um pouco, ela ouve então um vento, um barulho. Ela olha, mas não vê as árvores balançando. E ela levanta o seu olhar e olha para a gruta e vê uma jovem maravilhosa. Ela não sabia quem era, mas uma jovem que transmitia muita paz, muita pureza. E Bernadette então fica assim, estasiada, esfrega os olhos, pensa que está tendo realmente um sonhando, que é uma imaginação. E vai ter uma grande dificuldade no princípio, que enfia a mão realmente no seu vestido, tira o terço, mas não consegue nem levantar a mão. E depois então, aos poucos, com a ajuda desta moça que ela viu, porque era jovem realmente, ela vai aos poucos então estabelecendo um diálogo. São várias as aparições. Eu não vou agora relatar as aparições de Lourdes. O fato é que Bernadette vai pedir a instigada pelo pároco, que vai ficar sabendo das aparições. Ela vai sofrer muito pelas aparições também. Então o pároco pergunte a ela qual o nome dela. Porque Bernadette não dizia que era Nossa Senhora. Ela não sabia quem era. Ela só sabia que era alguém realmente maravilhoso, maravilhosa, alguém que vinha do céu. E aí Bernadette pergunta, pergunta, e numa dessas vezes ela dá a resposta. Ela sorri e dá a resposta. Ela diz, eu sou a Imaculada Conceição. Isso foi em 1858. Quatro anos antes, em 1854, o Beato Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Então quatro anos depois, a Virgem Maria se apresenta, como que confirmando a proclamação do Papa. se apresentando não como Maria, como mãe de Jesus, como mãe de Deus, como Nossa Senhora, mas como a Imaculada Conceição. E disse isso para Bernadette no dialeto de Bernadette. Bernadette não sabia que tinha sido proclamado esse dogma, nem sabia o que era a Imaculada Conceição. Ela ouviu e ficou, saiu depois correndo e foi até a casa do padre. E no caminho, como as crianças, vocês sabem disso, quando a criança ouve alguma coisa e não quer esquecer, vai repetindo, ela foi no caminho, correndo e repetindo, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, para não esquecer, porque ela nem sabia o que era aquilo. E chegou lá, bateu na porta, o padre abre, e ela responde, eu sou Imaculada Conceição. O padre devolveu aquele susto, o que é isso que você está falando, menina? Eu sou Imaculada Conceição. Ela falou, eu sou Imaculada Conceição. O padre pergunta, você sabe o que é isso que você está falando? Não, não sei não, mas ela falou. E o padre então se comove e vai perceber que realmente é uma manifestação do céu. Aquela menina não tinha condições de saber que o Papa tinha proclamado esse dogma, ela nem sabia o que significava. Ainda disse para ela no dialeto dela, uma coisa impressionante. O bispo vai ser comunicado, o Papa também, começam as peregrinações, vários sinais vão sendo realizados, o mais importante aqui não são nem as curas físicas, mas é sobretudo o movimento espiritual. Lourdes é um grande centro onde as pessoas se reúnem para celebrar a Eucaristia, para participar do sacramento da reconciliação, o sacramento da unção dos enfermos. Se tornou um lugar de peregrinação dos fracos, dos pobres, dos pequenos. São várias histórias de peregrinações. Um movimento imenso. Teve uma vez que teve até uma peregrinação das pessoas com problemas mentais. Os comerciantes ficaram apavorados. Todos trancaram as suas lojas, os seus comércios. Vai ser uma bagunça. Esse povo com problemas mentais vão quebrar tudo, vão se dar problema. E vieram porque era uma multidão, vindo de vários lugares. E foi tudo tranquilo. Quem ganhou foram as corretoras de seguro, porque não teve problema nenhum. Foi tudo pacífico. Lúcio se tornou um lugar de oração, de encontro com Deus. Onde os doentes, idosos, pessoas descartadas passam a ser valorizadas. Mesmo quando não são curadas fisicamente, tem a oportunidade de se ver como gente, de ser levado pelos outros, de encontrar as pessoas. Meus queridos irmãos, nós vemos então, nesse dia em que refletimos aqui, sobre a importância da mulher, esse alargamento que Jesus também dá a sua missão, esse papel singular da Virgem Maria, na história da igreja, na história dos discípulos missionários de Jesus. Que é exemplo de Bernadette, a quem Deus escolhe para a manifestação da sua mãe, uma menina pobre, uma menina simples, que depois vai se tornar religiosa e santa. A exemplo de Bernadette, todas as aparições de Nossa Senhora sempre foram em situações difíceis, elas se fizeram aos pobres, aos descartados, aos desprezados. Estou me referindo a todas as aparições de Nossa Senhora, que são reconhecidas pela igreja. Todas são sempre em situações de pobreza, de desamparo. É assim que Deus age, é assim que Deus age na Bíblia também. Que nós aprendamos, e olhando para Nossa Senhora de Lourdes, renovemos a nossa confiança em Deus, nesse momento difícil que vivemos, de tribulação, de pandemia. Que a nossa confiança seja renovada, que a nossa disposição de cuidado, de solidariedade, também seja renovada. Que a nossa disposição para a missão, para a evangelização, também cresça. Porque Nossa Senhora fez a grande missão, naquela diocese que não tinha, e naquela localidade que não tinha, naquela paróquia, que não tinha quem fosse fazer a missão. Que a nossa missão seja de cuidado, de confiança, de atenção, especialmente com os mais sofridos, a exemplo da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado.